E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos de Little Nightmares. Vamos lá então. Saia aqui da população. Tchau. 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 Ah, que bosta. Não é para dar essa rasteira. Virei sopado. Tem hora que eu quero abaixar, mas como eu estou acelerando o personagem, ele vai dar aquela rasteira, ao invés de abaixar. Vamos lá de novo. Não é para dar essa rasteira. O que é isso? Oxi, me pegou ainda, seu bosta. O que é isso? 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 Beleza. A gente vai encerrar aqui. E no próximo vídeo, então, antes de dar continuidade aqui a nossa exploração Nabokaha em Little Nightmares. Então, é isso aí. Valeu por terem assistido e até a próxima.